O Posto Copas está comemorando 5 anos e essa moto pode ser sua. Estou aqui com a Maria Fernanda do Posto Copas que fala das comemorações dos 5 anos do posto e também dessa promoção. Estamos aqui para fazer o lançamento da nossa campanha de aniversário de 5 anos do Posto Copas. Esse ano a cada 300 reais em compras na loja de conveniência ou no posto e esse valor é acumulativo. O nosso cliente vai estar ganhando um cupom para concorrer a essa moto 0km, é uma Honda Start 150 e também há vários outros prêmios. Teremos sorteios também de televisão, cooktop, vamos sortear uma Alexa, um notebook, uma cervejeira. Então assim, são muitos prêmios para o nosso cliente estar concorrendo. A gente também vai ter sorteios surpresas, a gente vai estar sorteando vale combustível, troca de óleo, vários brindes aí para o nosso cliente. E salientando que além dessas comemorações dos 5 anos, o Posto Copas se preocupa muito em dar um serviço de qualidade e um combustível também aos seus clientes. Isso, esse ano também, na semana passada, a gente está vindo com um lançamento aqui na cidade, que é o diesel grid. Hoje a gente não trabalha mais com o diesel S10 e S500 comum, todos os nossos combustíveis a diesel. Eles são aditivados com a qualidade do aditivo grid da Petrobras e pelo mesmo valor que o pessoal trabalha o diesel comum. Sim, então além de tudo, para a gente manter a qualidade, a gente está trazendo novos produtos para ter um diferencial para o nosso cliente. Bom, só salientando mais uma vez, para concorrer, basta abastecer. Isso, abastecer ou consumir na loja de conveniência, pode ir juntando os cupons fiscais. Deu 300 reais, pode vir fazer a troca. Muito obrigado Maria Fernanda, venha você também comemorar junto com o Posto Copas, 5 anos e concorrer a vários prêmios.